Boa noite Luiz, segunda vitória de pirata do Botafogo no campeonato brasileiro, novamente aqui na região sul, hoje diante do Havaí, mas o que ficou, na minha opinião, foi de uma equipe que mesmo começando, perdendo, dava indícios de que iria construir ali, ou iria dificultar para ali, o adversário, uma derrota, iria construir palmo a palmo a sua vitória e foi isso que a gente viu como uma equipe que do início ao fim estava disposta a competir e a buscar vitória. Queria que o senhor fizesse uma análise, de alguma maneira, do jogo de hoje, das questões que o senhor viu no campo, das virtudes, teria estreia de jogador, o Jack pode fazer uma estreia dele, teria um pouco da sua análise da partida? Boa noite, é verdade, ainda estamos a estrear jogadores, veja o caminho que nós andamos a fazer esta época e a chegada dos jogadores ao longo da época, de forma tão intermitente que ainda andamos a estrear jogadores. Falando do jogo, nós abrimos o jogo com uma situação do Jefinho, clara de golo, um remate que sai ao lado do posto e depois logo a seguir ao penalti e o golo do Havaí. O jogo, todo ele foi mais lutado do que jogado, foi um jogo muito lutado, muito palmo a palmo, muito poucos espaços, sempre a encurtar e nós sempre a queremos ganhar muito o jogo, mas a querê-lo ganhar por caminhos e por caminhos que não eram aqueles que nós tínhamos de percorrer. E, fundamentalmente, um meio campo muito distante, com as unidades muito distantes, muito pouco jogo interior, andávamos muito por fora, e então isso fez-nos, obrigou-nos a uma reflexão e a uma mudança, obrigou-nos a construir a 3, a projetar o Marçal, a dar largura máxima com o Marçal pela esquerda, a dar largura máxima com o Vítor pela direita, tendo na base do quadrado o Carlos Eduardo e o Tchê, e tendo dois homens por trás do tiquinho, neste caso o Jefinho e o Jacob, para podermos ter mais jogo interior e para podermos chegar com mais jogadores ao último terço do campo. E aí os jogadores, acho que fomos demolidores nos primeiros minutos da segunda parte, fizemos dois, criámos mais situações, falhámos golos que estavam fáceis de concretizar, e depois aguentámos uma reação mais no final do jogo do Havaí, que tentou chegar ao empate, porque não conseguimos avolumar o resultado, como deveríamos ter feito pelas oportunidades que tivemos, e naturalmente, depois a partir de um determinado momento, o racional passa a mais emocional, por um lado nós é que queremos defender o resultado, por outro lado a emoção do Havaí a tentar chegar ao empate, mas fomos sempre uma equipa que quis muito ganhar o jogo desde o primeiro minuto, só que, em determinados momentos, não da melhor forma. Boa noite, Luiz. Matheus Daichmann, da Rádio Guarujá de Florianópolis. Queria saber se, no primeiro tempo principalmente, o Havaí dificultou mais o jogo do que se era imaginado, até por conta da posição que o Havaí no jogo para a tabela. Boa noite. Sim, foi aquilo que eu lhe acabei de dizer. Quando nós não percorremos os melhores caminhos, e quando tínhamos muitos espaços no interior da nossa equipa, devido aos nossos posicionamentos que não estavam a ser feitos de forma correta, naturalmente o Havaí percorreu ali algumas situações, teve algumas situações, não de golo iminente, mas de possível chegada ao nosso último terço defensivo. Mas foi sempre um jogo controlado e eu acho que a segunda parte é aquela que fica com a maior marca do jogo, num domínio nosso, e não deixámos de criar o Havaí qualquer situação de possível golo na nossa baliza. Isso mostrou, mais uma vez, a forma como nós estamos a defender e a forma sólida como abordamos o momento defensivo. E depois juntámos a isso também o volume de jogo ofensivo e as oportunidades que criámos. A primeira parte, como diz, não é uma primeira parte tão bem conseguida como a segunda parte, por mérito também do Havaí. Boa noite, Luís. Boa noite, Luís. Não sei se você percebeu, mas você entrou na sala sorrindo hoje. Não, não tinha. É sorriso da vitória. Cenas raras. Falta muito rodada só para acabar o Brasileirão, mas sempre foi um ano bem atípico para você, mas também de assumir um grande desafio na sua carreira, e também um ano muito importante para o novo Botafogo. Então, aproveitando que houve essa cena rara de um sorriso seu no início de uma coletiva, eu queria que você fizesse um balanço, de certa forma, do Campeonato Brasileiro até aqui, já que falta tão pouquinho. O Botafogo também já tem uma próxima partida fora de casa, nem volta ao Rio de Janeiro. Então, eu queria que você avalhasse um pouquinho essa fase que está vivendo o Botafogo. O Brasileirão, como eu já tive a oportunidade de me pronunciar, é um dos campeonatos mais difíceis do mundo. Eu acho que o que caracteriza o caminho da nossa equipa até hoje foi a forma como nós caímos com estrondo em determinados momentos da época e a forma digna como nós encarámos sempre o dia-a-dia, com trabalho, com muita seriedade dos meus jogadores, com muita ambição, com muita determinação, e conseguimos levantar. E depois voltámos a cair, porque tivemos duas séries de quartos de derrotas ao longo do campeonato que são marcantes. E sabe que quando uma equipa se constrói com dificuldades, é como a nossa vida. Quando a nossa vida se constrói com dificuldades, nós damos mais valor à vida e parece que ela fica mais bonita. É como as equipas. As equipas, quando se constroem com muita dificuldade, como nós construímos, em que houve momentos terríveis para nós, em que nós ouvíamos já à nossa volta, eu só ouvia à minha volta algumas coisas que eu pensava para mim, poxa, será que isto é tudo isto, é toda esta avalanche de negatividade que nós estamos a provocar em toda a gente? E isso, apesar de eu ter sentido isso, não me desviou do caminho. Sou uma pessoa de convicções, ao contrário do que algumas pessoas dizem que eu sou um teimoso, não sou teimoso, sou de convicções, acho que é muito diferente de ser teimoso ou ser convicto. E eu sou muito convicto no trabalho que faço. E então, se eu com 25 anos de carreira nunca fui despedido na minha vida, eu achava que não, lutei para que não fosse estar, que acontecesse esse despedimento a meio de uma época. E se, com 25 anos de carreira, eu, tudo aquilo que me tinha sido proposto pelos clubes, eu tinha sempre atingido objetivos, se era Liga Europa conseguimos, se era não descer divisão conseguimos, se era ser campeão conseguimos, se era atingir títulos conseguimos, se a minha equipa técnica tinha conseguido, porquê é que aqui não havíamos de conseguir? Então, caminhámos com as convicções e tive uma sorte muito grande, que é ter jogadores que acreditam muito naquilo que fazem diariamente e acreditam muito nas propostas de trabalho e acreditam muito na mensagem que eu lhes passo. E isso, para mim, ter profissionais deste nível é fantástico, porque nós podemos, são muito maleáveis, conseguimos, ainda hoje estávamos em 4-3-3, passámos do 4-3-3 para um 3-4-3 e eles adaptaram-se com muita facilidade a tudo aquilo que foi pedido. Portanto, é um campeonato difícil, um campeonato que vai continuar a ser difícil, vamos continuar a lutar pelos objetivos que temos na nossa cabeça e que os jogadores sabem quais são e é um prazer trabalhar com eles e é um prazer trabalhar no Botafogo, é um clube de grande história e eu sinto-me bem, muito bem mesmo, a trabalhar no Glorioso e a ter passado as dificuldades que passámos e a saber que ainda vamos passar algumas, mas temos a convicção de que vamos atingir objetivos. Luiz, depois que o Jefinho perdeu aquele gol ali no segundo tempo, você foi o primeiro a dar força para o jogador, o seu banco inteiro também deu força para o jogador, hoje ele criou várias oportunidades, queria que falasse sobre a importância dele estar em campo, como fazer para um jogo em um se avalar depois de um gol perdido daquele, ele saiu meio cabeça baixa do jogo? Sim, eu acho que, boa noite, eu acho que o futebol está muito ligado ao golo e às falhas do golo e o golo é que traz emoção aos estádios, o golo é que dá emoção aos adeptos, a quem está a ver na televisão, aos treinadores, aos jogadores, é o golo. Mas há muito mais jogo para além do golo, muito mais mesmo. O golo é algo que acontece após muito trabalho de muitas vezes da equipa, é algo que acontece às vezes por uma sorte que acontece no jogo e o Jefinho traz ao jogo muitas coisas para além de um golo que falhou, para além de um golo que marca, para além de tudo isso. Então eu tenho uma confiança, como vocês já sabem, muito grande nos meus jogadores, só manifestei ali a confiança visível a todos porque não tinha outra forma de o fazer, se eu tivesse outra forma de o fazer, faria de forma discreta, como faço discretamente o apoio a todos os meus jogadores. Ali foi para ele perceber que o seu treinador entende muito bem as falhas porque só não falha quem não anda lá dentro, só não falha quem não está nesta vida. Professor, vai de novo. Professor, queria que você falasse, aliás, apresentasse um pouco o Jacob para nós, porque você que convive com ele diariamente, a gente não tem esse contato que você tem. Foi um jogador que chegou na segunda janela, assim, sem muito holofote e hoje já foi utilizado por você, então queria que você nos contasse um pouco quem é o Jacob Montes, que você vê diariamente, quem foi o Jacob que você viu hoje jogando, e também, uma segunda, falar sobre a força do Botafogo fora de casa, porque mais da metade dos pontos conquistados são fora, e o Botafogo tem mais esse jogo agora contra o São Paulo. O Jacob é um jogador que trabalha diariamente de forma muito forte, é um jogador que pode jogar como médio ofensivo na posição 10, ou quando nós jogamos em um mais dois, pode jogar numa dessas posições de dois, num dos dois oitos. É um jogador tecnicamente evoluído, que consegue também jogar pelos corredores laterais, e com uma grande capacidade de finalização, fora da área e dentro da área. integra-se bem naquilo que é a dinâmica da equipa, porque ele é humilde e trabalhador, e eu o aprecio a ele, como a todos os outros, por essa característica que têm de trabalho, porque como vocês sabem, eu aprecio muito o trabalho, a dedicação ao trabalho. O que a Renata me perguntou mais foi sobre a performance fora de casa. Eu também já abordei esse tema. Para mim não há fora de casa nem em casa. Há um jogo de futebol, em que as medidas estão regulamentadas pela FIFA, e em que os campos apresentam essas dimensões, e em que as equipas, quando estão focadas, como a nossa está focada, jogam em qualquer estádio do mundo, contra qualquer adversário do mundo, e é fundamental saber o seguinte, é saber onde quer que esteja a bola, saber o que fazer. E eu acho que a equipa sabe o que fazer, embora aqui e ali se percam um bocadinho, mas rapidamente se sintoniza e segue caminho. Já, professor. Com o retorno do Rafael, o senhor acaba ganhando ali, pelo menos duas peças, que jogam de formas diferentes ali do lado direito. E no jogo de hoje, teve uma situação que no primeiro tempo, me pareceu que o Rafael, em dado momento, estava tendo uma certa dificuldade, quando os jogadores estavam caindo do lado dele, porque o Juno Santos, me parece que tem uma ação um pouco mais forte do ataque, e nessa recomposição, o Rafael acabou ficando um pouco solitário. No segundo tempo, a gente viu que o senhor consertou de alguma maneira, não sei se conversando, parece que consertaram, e o Rafael acabou fazendo um segundo tempo, onde o ataque do Havaí caiu inúmeras vezes também para aquele lado, mas houve o controle da partida. O Rafael, o torcedor do Botafogo, é um senhor, porque ele já se declarou, também sendo torcedor do Botafogo, todo o drama que ele viveu, que ele veste a cabeça sete, mas como é que é para o time, para o senhor, esse retorno desse jogador, quanto que o Botafogo ganha com o retorno desse jogador, fazendo uma partida como aquele fez hoje? Vocês sabem que eu não individualizo muito, é isso. Agora, o momento defensivo, não é entrega a um jogador, é entrega à equipa, e claramente ele teve uma maior proteção do Vitor Sá, que não tinha tido do Júnior, porque o Júnior tinha tido outras tarefas ao longo da primeira parte, que expunha um pouco mais o Rafael, e na segunda parte, a dinâmica da equipa, procurava um maior jogo interior, e isso fez com que o adversário também, tivesse que fechar mais o corredor central, e abandonasse um pouco mais aquilo que eram os corredores laterais, para além de que o Vitor Sá, tinha como missão no momento defensivo, controlar o lateral que crescia pelo lado esquerdo, e isso iria fazer com que o Rafa se sentisse mais confortável no momento defensivo, até porque o Vitor, como dava largura máxima, estava sempre muito mais perto de baixar para junto o Rafa, enquanto que o Júnior Santos, na primeira parte, como tinha a tarefa de fazer diagonais mais interiores, estava um pouco mais longe desse posicionamento. Portanto, ele sofreu um pouco mais, como qualquer lateral direito tinha sofrido, com a dinâmica da primeira parte, e sofreu menos com a dinâmica da segunda parte, mas o que o Rafa, ou qualquer lateral direito, tem de estar pronto, é para, em qualquer das situações, ser eficaz. Sobre gostar do Botafogo, eu acho que o Botafogo ensina a todos aqueles quando trabalham diariamente no Botafogo, a gostarem muito do Botafogo. Portanto, ele e todos os outros gostam muito do clube onde estão, gostam muito de representar a instituição, e gostam muito de dar alegrias aos adeptos que nos apoiam da forma como nos têm apoiado. Obrigado. Botafogo, 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 Botafogo,